A parede se divide entre as pichações e a infiltração. São vários os trechos onde a água avança pelas falhas no túnel recém-inaugurado. Alguns locais do canteiro acumulam poças. Uma enxurrada bem no meio da pista, sentido centro-bairro, atrapalha a visão de motoristas e ensopa os motociclistas que passam pelo local. A nossa equipe de reportagem esteve no local por aproximadamente 30 minutos. E constatou todos esses flagrantes.